Fala, galera! Bonita e cheirosa, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Simplifica Portugal. Nós sabemos que há brasileiros espalhados em todo o mundo, certo? E aqui em Portugal não é diferente, até porque muitos brasileiros escolhem Portugal por Portugal ter a mesma língua, eles que nos colonizaram, então assim, nós falamos a mesma língua. Então, o que grande parte dos brasileiros pensam? Eu vou me mudar para Portugal porque eu não vou ter essa barreira linguística e vou atrás de um futuro e uma melhor condição ou oportunidade de vida. Não podemos esquecer que também Portugal, para muitos brasileiros, é a porta de entrada para a Europa. Para as pessoas viverem o tão sonhado sonho de ser imigrante, de começar a vida do zero, num novo lugar, aprender sobre uma cultura diferente, Isso é uma coisa que é uma cultura bem enraizada nos brasileiros. Mas onde você está aqui para quê? Para saber onde é que tem mais brasileiros localizados nesse Portugal de meu Deus, certo? De acordo com o site remessaonline.com.br, as cidades onde mais se encontram a população brasileira fora do Brasil, aqui em Portugal, são. Lisboa, que é a capital e que muitos escolhem por ter mais facilidade e acesso a empregos. Porto, que é a segunda maior cidade daqui de Portugal, depois de Lisboa, se eu não me engano, ok? Em nível, assim, de população. Setúbal, que é uma cidade praiana, né? Praística, praiana. Faro e Braga. E Braga se destaca pela universidade que muitos acabam optando em fazer aqui em Portugal. Então vamos lá. Tem alguns motivos principais que esses brasileiros provavelmente escolheram, né? Uma dessas cidades pra poder morar. E eu vou listar aqui agora pra vocês. E todos os dados que eu vou passar aqui pra vocês, vocês podem encontrar eles também no site do relatório de migração, fronteiras e asilos. Então você coloca lá relatório de migração, fronteiras e asilos em Portugal. Então vai ver lá. Tudo que eu vou falar aqui vai pra lá, ok? Então vamos lá. 44,7% escolheu uma dessas cidades para atividade, exercer atividade profissional. 31,1% escolheu essa cidade por conta do reagrupamento familiar. Então a família veio, uma pessoa se legalizou primeiro e o restante fez o reagrupamento, poder trabalhar, estudar, enfim, essas coisas. 10,8% escolheu uma dessas cidades por conta do certificado de residência de cidadão. 9,3% é por conta dos estudos. E 4,1% é devido a N outros motivos. Por que os brasileiros geralmente escolhem essas cidades? Existem quatro tópicos que são os motivos suficientes que os brasileiros decidem optar por morar numa dessas cidades. São cidades mais evoluídas, oferecem meios de sobrevivência, já acumulam um grande número de brasileiros e geralmente são as cidades mais conhecidas. Então assim, esses são os fatos principais tópicos do porquê os brasileiros se mudam para essas cidades. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, esclarecido a sua dúvida. Um grande beijo e não esquece de comentar aqui embaixo pra mim se você tem a vontade de imigrar pra Portugal. Qual dessas cidades você escolheria ou se você não escolheria nenhuma dessas cidades? Comenta aqui pra mim poder saber, ok? Então um super beijo. Seja assim, com Deus e até a próxima. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho